Um dos primeiros passos de um empreendedor é formalizar o negócio e as salas do empreendedor facilitam este processo e estão instaladas em praticamente todas as prefeituras do Paraná. Nós temos aí dos 399 municípios do Paraná, 182 salas do empreendedor, sendo que na região sul do Paraná são 21 salas do empreendedor. A sala oferece informações, além de orientação e capacitação para os microempreendedores individuais. Eles buscam na sala do empreendedor desde uma consultoria para ajudar a sua empresa, não só nesse momento de pandemia, porque já temos as salas há muitos anos, como na continuidade do seu negócio, como para a contratação de funcionários, e aí vem os serviços bem peculiares, que é pagamento do DAS, a declaração anual do MEI, que é feito também na sala do empreendedor, além dos cursos e palestras que são oferecidos em parcerias com o SEBRAE. A concorrência e o mercado consumidor exigem, cada dia a mais, um maior nível de profissionalismo das empresas. O importante é saber onde encontrar ajuda para desenvolver habilidades, possibilitando assim a permanência e seu crescimento no mercado. Aquela pessoa que tem o desejo de abrir uma empresa, ah, mas estamos aí na pandemia, mas podemos perceber que muitas pessoas ainda estão abrindo empresa e estão permanecendo, por quê? Daqui a pouco isso vai passar e eu preciso me readequar no mercado de trabalho, as grandes empresas, infelizmente, estão mandando embora, então o meu sonho de fazer um empreendimento, de empreender a sala do empreendedor está aí para ajudar você que ainda não tem uma empresa, você que é um sonhador, que todo empreendedor é um sonhador, né? Então procure a sala do empreendedor que nessa parceria com o SEBRAE nós vamos ajudar você a colocar em prática esse seu sonho e esse seu desejo. Muita gente está se reinventando neste período e a internet tem sido uma aliada mais uma vez. Essa transformação digital, a gente falava muito e às vezes as pessoas não colocavam em prática e a gente percebe, e aí são dados estatísticos que as coisas estão, a transformação ela veio meio que a fórceps, mas ela veio para ajudar as pessoas, as pessoas estão vendendo muito pela internet, as mídias digitais estão muito atuantes hoje em dia.